Vamos mudar de assunto e falar de educação também, que tem alunos da rede pública aqui da capital que estão tendo o primeiro contato com o universo do cinema, do cinema de animação, que é ainda mais legal, né? Além disso, participaram de sessões de longas-metragens em um shopping aqui de Florianópolis. A garotada está colocando a mão na massa, está fazendo o filme, gente. Olha o Alexandre Mendonça, conta aí. Esses alunos de escolas públicas não estão apenas assistindo filmes antigos. Isso é apenas uma introdução para eles participarem de uma oficina de cinema. É, eles estão começando a entender a magia por trás da produção de filmes. Tem aluno aqui que nunca havia entrado numa sala de cinema antes. Eu quase chorei quando entrei lá dentro. E gostou tanto assim? Gostei. Agora aqui, fazendo essa brincadeira toda aqui, você descobriu como é que faz o filme, né? Aham. E é interessante? É. O que você achou assim que você poderia fazer num cinema mais tarde? Ser diretora. É, o projeto Sessões Animadas leva as crianças para as salas de cinema do shopping Guatemi de Florianópolis. E aqui, nos centros de convivência da prefeitura, os alunos se dividem em dois grupos para gravar cenas de verdade. São os atores e a equipe técnica, com direção, iluminação, produção e até maquiagem. Nessa aula aqui hoje, por exemplo, sobre filmes, sobre como fazer, o que você aprendeu? O que a professora ensinou vocês hoje aqui? Ah, como fazer filme. Vamos fazer filme. E hoje você fez o que? Fez o papel de que aqui hoje? E produção. Bom, vocês aqui então foram hoje artistas por um dia. Você já tinha sido ator, por exemplo, em alguma peça, em algum filme? Não. Primeira vez? Sim. E o que você achou dessa experiência? Legal. Bacana? Uhum. Esse negócio de ter luz, câmera, claquete, já tinha brincado disso? Não. O que você achou, por exemplo, da aula? Legal. Luz, câmera, claquete. E eles se concentram mesmo para fazer a cena. E todos aprendem que o trabalho depende de cada membro da equipe. Quando a criança produz, ela começa a entender que, nossa, cada coisa que ela assiste passou por esse mesmo processo. Alguém planejou, alguém dirigiu, alguém produziu, alguém atuou, ou pelo menos foi entrevistado, no caso de uma imagem documental. E aí pode fazer com que a criança comece a ter um olhar um pouquinho mais crítico em relação ao universo audiovisual em geral. Depois de aprenderem que o cinema começou lá com os irmãos Lumière, em 1895, os alunos ficam orgulhosos de poder participar dessa magia do cinema. E o projeto Sessões Animadas, ele veio para trazer o audiovisual mais para próximo da comunidade, para próximo das crianças, para trazer esse aprendizado para elas. A oficina de cinema faz parte das atividades do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Prefeitura da Capital. A nossa proposta, nós trabalhamos sempre com foco no desenvolvimento do ser, né? Então a gente tem a preocupação com a educação formal também, mas a nossa preocupação maior é com o fortalecimento de vínculos familiares, em grupo e social, né? Luz, câmera, paquete. Ação!